Mais uma vez aqui no município de Calumbi, nós estamos aqui ao lado do doutor Cícero Simões. Doutor Cícero Simões está candidato pelo PT a prefeito. Doutor Cícero, primeiro nós vamos registrar a nossa satisfação de estar aqui mais uma vez e falar sobre essa sua decisão, esse seu desejo, essa sua vontade de governar o município mais uma vez. Então, doutor Cícero, como você comenta essa sua jornada de trabalho visando o pleito eleitoral que se avizinha agora para o próximo dia 6 de outubro? Boa tarde, eu queria dar uma boa tarde ao povo de Calumbi, aos jovens, aos idosos, aos adultos, às crianças, às mulheres trabalhadoras desse município e aos homens trabalhadores desse município. E é com grande satisfação que a gente está aqui nessa luta, porque a gente sabe que é uma luta não minha, mas é uma luta que eu estou engajado para melhorar a situação de vida das pessoas do nosso município. Esse é o nosso desejo de apresentar o programa de governo que nós apresentamos e vai desenvolver o nosso município e melhorar a situação de vida das pessoas, porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, a gente quer melhorar a situação de vida das pessoas do nosso município. Doutor Cícero, para dar continuidade à entrevista, eu gostaria que você citasse aí o seu número e também o nome e o número do seu companheiro de chapa, vice-prefeito. O meu número é o número 13, o partido de Lula. O 13 é o partido conhecido PT. E o meu companheiro de chapa é Tonho de Chica, de Roças Velhas, que é também do PT, do partido de Lula. E nós estamos juntos nessa jornada. Uma jornada que a gente sabe que é trabalhosa, mas que a gente está com o desejo de desenvolver o nosso município e colocar o nosso nome para essa disputa, para a gente melhorar a situação de vida do nosso município todo. Bem, você falou aí ainda há pouco sobre o seu plano de governo, claro, o plano de governo futuro que já está elaborado. E como médico, o que está pontuado nesse plano de governo no tocante à saúde aqui para o povo de Calumbi? Bem, a gente quer que o hospital de Calumbi, né? Que aqui em Calumbi se chama uma eternidade, mas que na realidade é um hospital. Então, a gente quer que o hospital funcione 24 horas, atendendo a nossa população. A gente vai integrar o nosso hospital ao SAMU, que é o atendimento pré-hospitalar. A gente vai fazer um convênio com o SAMU. A gente vai fazer um convênio com a Fundação Altinho Ventura de Serra Talhada, porque Calumbi não tem direito à cirurgia, porque a Altinho Ventura só faz cirurgia para o pessoal de Serra Talhada, mas os municípios que tiverem convênio com a Altinho Ventura terão direito às cirurgias. Então, a gente vai fazer esse convênio, que hoje não existe esse convênio em Calumbi. Não existe convênio em Calumbi, a Prefeitura de Calumbi não tem convênio com o SAMU. A Prefeitura de Calumbi não tem convênio com a Altinho Ventura. Então, nós vamos, estamos engajados nessa luta, vamos abrir os postos de saúde que estão fechados, aqui o prefeito fechou, o posto de saúde de Itambuí e o posto de saúde de Roça Rivera de Cima, e vamos fazer um posto de saúde no posto de Escavalo. Então, a nossa luta é melhorar a saúde, melhorar a entrega do medicamento, que está muito deficiente, melhorar o atendimento às pessoas que precisam de reabilitação, como fisioterapia, as pessoas que precisam de psicologia, de psicólogo, acompanhando para doenças mentais. A gente quer ver a questão de exames também, que está muito deficiente, a demanda aqui de exames não estão sendo atendidas. Melhorar aí a regulação? A regulação, a gente quer integrar o Hospital de Calumbi totalmente ao Hospital de Serra Talhada, do OSPAM e ao Hospital Eduardo Campos de Serra Talhada. E integrar também junto ao Hospital de Recife, com a Casa de Apoio e os transportes para tratamento fora de domicílio. Esse é o nosso objetivo com relação à saúde. Doutor Cícero, vamos falar um pouquinho também sobre o homem e a mulher do campo, que merece especial atenção de qualquer gestor. O município de Calumbi se notabiliza também, no que diz respeito à sua economia, na parte da agricultura, na parte da pecuária. Quais são as iniciativas que estão sendo preparadas nesse sentido para o trabalhador rural ou a trabalhadora rural? Bem, a gente sabe que pela deficiência aqui em Calumbi, porque as máquinas, tratores, reto-escavadeira, que existem hoje no município, que foram doadas pelo governo federal. Através do PAC-2? Através do PAC e através também da Codevast. Essas máquinas estão sendo desviadas para outros municípios, para fazer favores a pessoas que não são do município. Então, nós vamos trazer essas máquinas para elas ficarem dentro do município, para a gente fazer água, fazer reservatório de água ao agricultor. Porque a gente fazendo água, a gente vai fortalecer a nossa agricultura, vamos distribuir cimentos, como eu distribuí quando fui prefeito, todos os anos eu distribuí cimento. Corte de terra? E a gente vai fazer, o mais importante de tudo isso, é fazer água no município. Fazer água, poços, barragens, barreiros. O nosso objetivo é fazer água. Toda a população do nosso município tem água. E o abastecimento de água? De água. Tanto para o consumo humano, como para o consumo animal, como também para fazer irrigação e fazer plantações. Muito bem. Para a população. Muito bem. Doutor Cícero, vamos falar também um pouquinho sobre os jovens. Você lembrou aí, com muita propriedade, os jovens. Esses jovens merecem especial atenção, é sobretudo esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. Qual é a sua mensagem para esses jovens? Bem, hoje tem uma preocupação muito grande em Carumbi. A gente está vendo que a droga tomou conta aqui da cidade. Poderia ter sido evitado isso se tivesse tomado providência muito cedo. Se eu fosse o prefeito, eu não tinha deixado de chegar ao estado que chegou. A situação que chegou. A gente vai fazer justamente políticas públicas voltadas para o jovem, tanto para emprego como para evitar o vício. A ansiosidade? Por conta da ansiosidade, a gente vai abrir a escola de música de Carumbi que despertava interesse para aquelas pessoas que têm o dom de ser artistas, de tocar, de cantar. Então, a gente vai abrir a nossa escola de música que foi fechada pela gestão atual. E a gente quer ver a questão também do ensino do nosso município que está deficiente. O Tribunal de Contas tem multado o município de Carumbi por conta disso, dessa atual gestão. A atual gestão fechou cinco escolas. Nós vamos abrir essas cinco escolas. E a gente vai dar também o apoio ao ensino universitário. O pessoal que faz faculdade para a universidade em Serra Talhada, que eles vêm aqui e estão pagando transporte de Carumbi para Serra Talhada. No meu tempo, quando eu fui prefeito, a gente é quem pagava esse transporte. Garantia do transporte universitário. Justamente. E a gente quer garantia do nosso ensino universitário, a nossa população. Muito bem. Doutor Cícero, dentre todos esses pontos que estão já inseridos lá no plano de governo, é com relação à busca pela iniciativa privada. Essa também já é uma garantia, uma certeza? Olha, a gente, veja só, com relação à nossa população aqui, amigo de comércio, a gente vê que o nosso município está ficando muito atrás de outros municípios por conta que o dinheiro que se recebe, que era para ser recebido e gastar aqui dentro do município, está sendo desviado para outros municípios. Porque não se dá a vez ao comércio. No meu tempo, o comércio de Carumbi foi bastante desenvolvido, porque eu dava preferência ao município de Carumbi, como um todo, né? A cidade, os povoados e os sítios. Então, a gente viu que ficou muito defasado, porque a atual gestão, ela não se importa com isso. Ela parece que não tem uma visão com relação à melhora do comércio local para que esse dinheiro seja, que corra esse dinheiro dentro do próprio município, em vez de sair para outros municípios. Bem, o povo de Carumbi é um povo culto, né? É um povo também preparado para muitas coisas. Então, se houver um incentivo nesse sentido, eu estou me referindo agora ao microempreendedorismo. Existe no plano de governo seu pontos também voltados para o microempreendedor, através de buscas com outras instituições, a exemplo, Sebrae, Sesc, Senac, enfim. Existe essa preocupação também, doutor Sesc? Está no nosso plano. A gente tem convênio com o Sebrae, com o Senac, viu? E a gente, o nosso objetivo é esse. O nosso plano de governo está justamente isso, porque a gente sabe que a gente pode desenvolver aí o microempreendedor, né? A desenvolver aí, através de empréstimo também no banco, né? Então, a linha de crédito. A linha de crédito justamente para esse pessoal que é microempreendedor. E o nosso objetivo é ir em cima disso aí. A gente vai aqui agir em todas as áreas para a gente desenvolver o nosso município. Muito bem. Doutor Cícero, o município de Carumbi se notabiliza por muitas peculiaridades, né? Essa terra maravilhosa de um povo acolhedor, lembrando aqui a gastronomia, lembrando o clima, é uma série, a vegetação, enfim. Para fomentar o turismo local, quem seja o turismo de aventura, turismo religioso. Existe também já pontuado aí essa área do turismo aqui para a Carumbi, doutor Cícero? Bem, a gente quer desenvolver justamente em cima, por exemplo, eu quando fui prefeito, eu desenvolvi aqui a cultura do nosso município com as festas tradicionais de Carumbi, Nossa Senhora da Conceição, com a festa de Nossa Senhora de Lourdes em Rossas Velhas e São João em Rossas Velhas. Desenvolvi também a festa de Nossa Senhora da Saúde em Tamboril. Busquei sempre aqui, não quebrar as tradições. Tinha sempre, quando eu fui prefeito, nas nossas festas tinha a banda de bífano, não é? A escola de música que tinha a orquestra filarmônica de Carumbi, né? Porque acabou a escola, acabou a orquestra filarmônica de Carumbi. Então a gente trazia, a gente não precisava trazer a orquestra filarmônica de fora para a nossa festa tradicional, porque a gente já tinha, não é? A gente vê também aqui, por exemplo, a gente pode desenvolver, a gente tem aqui a Senhora do Caio de Itu, que a gente pode desenvolver para um centro, para o turismo, a Senhora do Caio de Itu fica aqui dentro do município de Carumbi, uma parte, metade da Senhora do Caio de Itu fica para o município de Carumbi, a outra metade fica para o município de Triunfo, não é? A gente tem aí as tradições do nosso município, que a gente não quer deixar morrer, não é? Então a gente está sempre com o objetivo, tudo sempre, grandes festas para Carumbi. A gente trouxe grandes bandas para Carumbi e as festas nossas aqui foram melhorando muito a nossa tradição do nosso município. Gerando emprego também, né? Gerando emprego e renda e a gestão atual hoje, ela acabou com as festas as nossas festas do nosso município. Doutor Cícero, falar em geração de emprego e renda, fica assegurado ainda a oferta de incentivos para aquelas empresas ou aquelas indústrias que porventura desejam se instalar no território de Carumbi? Justamente. E a gente vai ter uma dificuldade com relação a isso, porque você vê o seguinte, para a gente buscar indústria, para vir se instalar em Carumbi, a gente tem que buscar desenvolver o que a gente tem aqui. Eu me lembro que teve um tempo aqui que tinha agave. Tinha agave aqui, eu acho que hoje já não se planta mais quase agave. O pessoal fazia, justamente, cordas, fazia cordas aqui no nosso município. Então a gente tem que buscar tudo isso aí. A gente sabe que o algodão também, que deixou de se plantar, hoje tem compra de algodão no nosso município, que poderia também, teve um tempo aqui que existia a compra de algodão. Não, tinha três ou quatro pessoas que compravam algodão aqui, né? Que compravam também mamona. Mas tudo isso foi desaparecendo. Então a gente tem que buscar a ideia para a gente desenvolver o nosso município dentro do possível daquilo que existe. Explorar todos os potenciais. Todos os potenciais, porque se a gente for querer explorar um potencial que não se adeque aqui ao nosso município, a gente não vai encontrar uma coisa favorável. Então a gente tem que buscar e a gente vai fazer reuniões, a gente vai procurar as pessoas que têm ideia, né? A gente vai também desenvolver aqui, a gente tem um museu aqui, o Museu Zunílio de Souza, né? Que a gente pode, é uma coisa que assim, que mostra as tradições das famílias de Calumbi, com fotografias, né? A gente vai buscar o que tiver aqui a respeito de Lantião, se tiver dentro do município de Calumbi, a gente vai procurar incentivar. Resgatar a cultura. Resgatar a nossa cultura. Doutor Cícero, de modo especial aqui, através do portal Imprensa, qual a sua mensagem para o futuro melhor, para esse povo maravilhoso aqui, para essa população gloriosa, essa população guerreira e hospitaleira de Calumbi? Bem, olha, veja só, eu sou uma pessoa que vem assim do quase nada, porque meu pai era um simples carpinteiro, né? Ele trabalhava na carpintaria, ele e os irmãos dele, né? E eu cheguei a ser médico justamente por um esforço de meu pai, estudando sem atalhado na casa de primas de minha mãe, depois é que passei a morar em pensão, depois fui para Recife morando também em pensão, e a nossa família foi uma família sempre pobre. Quando o médico que existia por essa região aqui, era tudo filho de gente rico, a gente conseguiu, meu pai conseguiu me formar em medicina, eu e o irmão meu, então, eu vendo uma pessoa pobre, eu queria dizer a todas as pessoas pobres do município de Calumbi, gente, olha, veja só, eu sou uma pessoa que sou uma pessoa humilde, e sempre lutei pela pobreza de Calumbi, eu não tenho nada contra o rico não, mas eu quero dizer a vocês, que ninguém vive da riqueza de ninguém, então, o rico com seus carrões, com seu pessoal na alta sociedade, e isso aí não vai trazer futuro nenhum de você admirar, de você querer ser, sem poder ser uma pessoa rica, então, eu prefiro dar a mão àquelas pessoas que mais precisam, para que elas vivam uma vida melhor, e eu fiz isso quando eu fui prefeito, porque quando eu fui prefeito, a gente desenvolveu o nosso município de Calumbi, e as pessoas, eu gerei renda para as pessoas mais pobres, para que as pessoas pudessem comprar as coisas para dentro de casa, os objetos, eletromédicos, móveis, tudo que era necessário assim, no mínimo, para uma casa, no meu governo, vocês que estão me escutando aí, vocês sabem disso, que a gente desenvolveu, e a gente conseguiu levar isso para vocês, através das nossas ações, porque a gente aplicou o dinheiro da prefeitura, para as pessoas mais necessitadas, não foram para as pessoas ricas não, porque as pessoas ricas já têm, então, ninguém deve se embelezar com um carro bonito de um rico, com uma roupa bonita de um rico, se não vem para você, então, a gente tem que lutar por nós, eu tenho que lutar por as pessoas mais pobres, então, eu estou nessa luta, com todo o amor que eu tenho por Calumbi, e por as pessoas mais pobres do nosso município.